Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela aprendiz Oh meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela aprendiz Oh meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela aprendiz Oh meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar Um homem também chora Menina morena Também deseja colo Palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria candura Guerreiros são pessoas Tão fortes, tão frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sono Que os torne defeitos É triste ver meu homem Guerreiro e menino Com a barra do seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castra ao seu sonho Seu sonho é sua vida E vida é trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz É triste ver meu homem Guerreiro e menino Com a barra do seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castra ao seu sonho Seu sonho é sua vida E vida é trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir Esteja certa Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sol molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar E o sol molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar É apenas o meu jeito de viver Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei, um dia terei A fé no que virá e a alegria De poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida, vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero Vida, vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Recomeçar Ao som desse bolero Vida, vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar A orquestra nos espera A gente quer valer o seu suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer um mundo melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer subar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade Oh, 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 oh É, a gente quer viver pelo direito A gente quer ter todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver A gente quer viver Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais O que vai É saudade da boa Feliz É saudade da boa É bom e pra sempre será É saudade da boa É saudade da boa Mãe 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 Maravilhosamente Amar Foi 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 De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no butiquim, pega uma ceba gelada E agita na mesa Uma batucada Aquele que manda um pagode Sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela ir Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da perna e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade E constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no butiquim, pega uma ceba gelada E agita na mesa logo Uma batalha Aquele que manda o pagode E sacola a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela ir Eu acredito é na rapaziada 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 E bem que rio nem te ver A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva mensuou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Porque o que pulpa será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor E quem que viu o dente vir, a sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva mensuou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Porque o que pulpa será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça E me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo Querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando? São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo Arrasando aos poucos com o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem, o nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de aleta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem, o nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não E nessa vida da gente gritando que não Veja bem, é o amor agitando o meu coração E essa vida da gente gritando orando E aí Amém. 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 Se achar e tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre a si como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louco, avucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir Se dar e se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre a si como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração E então eu quero mais pra segurar E então eu quero mais pra segurar E ok? E então eu quero mais pra manter Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã se ousesse Acabarem teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã se ousesse Acabarem teu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um fuscão no juízo final E diploma de bem confortado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã se ousesse Acabarem teu carnaval Mas você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã se ousesse Acabarem teu carnaval Você merece, você merece Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal E um fuscão no juízo final Você merece, você merece Se diploma de bem comportado Você merece, você merece Esqueça que está desempregado Você merece, você merece Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal E maravilha Que maravilha, que maravilha Por acaso algum dia você se importou Em saber se ela tinha vontade ou não E se tinha e transou Você merece E se tinha e transou Você tem a certeza De que foi uma coisa maior para dois Vocêikumças Você merece Você merece Você merece, você merece A傷c Protects Você merece, você merece Alega cansaço ou vira de lado Ou se deixa levar na rotina Tal qual o menino tão só no antigo banheiro Folheando revistas, comendo as figuras As cores das fotos te dando a completa emoção São perguntas tão tolas de uma pessoa Não ligue, não ouça, são pontos de interrogação E depois desses anos no escuro do quarto Quem te diz que não é só o vício da obrigação Pois com a outra você faz de tudo Lembrando daquela tão santa Que é dona do teu coração Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante na cama, na lama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante na cama, na lama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos No exato instante na cama, no exato instante na cama, na grama Eu apenas queria que você soubesse Que aquela alegria ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo, presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse Que esta menina hoje é uma mulher E que esta mulher é uma menina Que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo Que hoje eu me gosto muito mais Porque me entendo muito mais também E que a atitude de recomeçar É todo dia, toda hora É se respeitar na sua força e fé Se olhar bem fundo até o dedão do pé Eu apenas queria que você soubesse Que esta criança brinca nessa roda E não teve o corte das novas feridas Pois tem a saúde que aprendeu com a vida Eu apenas queria que você soubesse Que aquela alegria ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo, presa na poeira E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou na vida E que a minha ternura não ficou na vida Há muitos e muitos anos atrás, uma família inteira morreu num circo em Niterói, um incêndio. Aconteceu e morreram muitas pessoas. Eu falo nessa família especial porque, evidentemente, o pai sobreviveu. E até hoje anda pelas ruas do Rio de Janeiro, cabelos compridos, roupa branca, um estandarte. Pregando o amor entre as pessoas, pregando a atenção, pregando carinho. Seu nome é gentileza. Dizem que é um louco. Eu digo que é um profeta. Porque eu já dizia isso. Eu digo que é um profeta. Eu digo que é um profeta. Aê! 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 Feito louco pelas ruas Com sua fé Gentileza O profeta E as palavras Calmamente Semeando O amor A vida Aos humanos Bichos Humanas Terra 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 Posa Mãe Aê! 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 Obrigada.